Na degeneração macular exudativa, pode ser feita a troca da medicação? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitre, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. Os comentários de vocês estão cada vez melhores, inclusive alguns parecem até tema de congresso. E é o caso de hoje. Na pergunta de hoje, o nosso seguidor questionou, relatou na verdade, que está fazendo um tratamento para degeneração macular exudativa, já fez algumas injeções da medicação padrão que é feita hoje em dia, que é a medicação Aelia, e não está sentindo muita melhora. Agora, ele quer saber se pode trocar então para a nova medicação que recentemente foi lançada aqui no Brasil, que é o Vabaismo, também chamada de Faricimab. Para recordar então, a degeneração macular é uma doença que afeta a mácula, ou seja, a área central da visão, principalmente em pessoas na terceira idade. E realmente, quanto mais avançada a idade da pessoa, maior a probabilidade dela ser afetada pela degeneração macular. E esta degeneração macular é dividida em forma seca, que é uma forma mais lenta e progressiva, acomete cerca de 85% a 90% dos pacientes, mas também o paciente pode apresentar a forma exudativa, que é uma forma mais agressiva da doença, e muitas vezes começa a prejudicar a visão de uma hora para a outra. Inclusive, os sintomas dessa forma exudativa são, por exemplo, mancha na visão central, dificuldade em ler, reconhecer pessoas, e também a metamorfopsia, que é a formação de ondulações na imagem. Por exemplo, uma pessoa que tem a degeneração macular exudativa, muitas vezes olha para uma grade, para uma linha reta, e percebe alguma ondulação nesta linha que deveria ser reta. E realmente a forma exudativa da degeneração macular é bastante grave. Há cerca de 15, 20 anos atrás, não existia um tratamento efetivo. Muitos pacientes acabavam perdendo praticamente toda a visão, mas felizmente, atualmente, nós temos o tratamento chamado de injeção intravitra de antiangiogênico, que é uma medicação que nós aplicamos através da esclera, que é a parte branca do olho, lá dentro do olho do paciente, e aquela gotinha da medicação vai se ligar diretamente na lesão da retina, causando muitas vezes uma melhora do quadro. Eu digo muitas vezes porque nem todos os pacientes respondem igual ao tratamento. Nós sabemos que cerca de 60% apresentam alguma melhora, e o restante dos pacientes, alguns estacionam o quadro, e alguns, infelizmente, mesmo com o tratamento, podem apresentar alguma progressão da doença. Mas, principalmente, os casos onde nós conseguimos pegar a lesão logo no início, respondem muito bem ao tratamento. Alguns pacientes, se conseguem tratar desde o início até, recuperam de uma forma muito boa a visão. E é claro que cada pessoa responde de uma forma diferente. Inclusive, é sobre isso a pergunta. Ele acha que não está melhorando muito com a medicação padrão até o momento que é o Elia, e que, inclusive, da mesma forma que o Lucentes, é uma medicação extremamente eficaz para este tipo de doença. É claro que eu não tenho como opinar sobre o caso dele específico. Até eu nem sei se não está melhorando, porque, de repente, já tinha uma cicatriz muito grande, ou se realmente não está tendo uma boa resposta. Isso somente o médico dele pode responder. Mas eu vou falar aqui de uma forma genérica, então, sobre este assunto, que é a troca de medicação. Uma coisa que já foi muito conversada em artigos científicos, em congressos, que é o que nós chamamos de switch, ou seja, troca da medicação. E não apenas do Elia para o Vabaismo, mas também se falou muito de troca do Lucentes para o Elia, e depois até do switchback, que é a volta do Elia para o Lucentes. E sim, em alguns pacientes nós observamos alguma vantagem em fazer a troca da medicação. E até isto depende muito da conduta de cada médico. Existem médicos que preferem esperar seis medicações para ver se o paciente realmente não vai responder, mas para saber se realmente está ou não respondendo ao tratamento, é necessário fazer o exame de OCT e observar a espessura da mácula, a quantidade de fluido dentro da retina, embaixo da retina, porque muitas vezes a pessoa pode até não apresentar uma grande melhora da visão, porque, como eu falei, o quadro já estava muito avançado e às vezes fica alguma cicatriz. O importante é nós observarmos se a atividade da doença está diminuindo através da observação da quantidade de fluido de líquido que existe na mácula do paciente. Mas vamos aqui então imaginar, a pessoa já fez seis injeções, seja de Lucentes, de Elia ou até de Avastin. Foi feito OCT e foi visto que a quantidade de líquido ainda está muito grande, ou seja, o paciente realmente não está respondendo ao tratamento, nós podemos sim pensar em trocar a medicação, seja do Lucentes para o Aelia ou então do Aelia para o Vabaismo, como é o caso da pergunta do nosso seguidor hoje. Para isso, é necessário ver os exames, então, na dúvida, converse direitinho com o seu médico. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinê Vítrico.